Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. E você que não é inscrito no canal, eu peço pra você, antes da gente começar esse vídeo, começar a falar uma notícia muito boa, eu peço pra você, vem aqui embaixo, botão vermelho, se inscreva, a gente tá buscando a marca aí de 2 mil inscritos e só a sua inscrição a gente vai conseguir chegar a esse objetivo. É muito importante a sua presença aqui, fazendo a sua inscrição. Claro, se você gostar do canal, se você gostar do vídeo, não se esqueça, não deixa pra depois, porque você acaba esquecendo. E aí você, se você gostar também, deixa o seu like no vídeo, que isso ajuda a divulgar o nosso canal, o nosso vídeo. Aciona o sino da notificação pra você receber todos. E aqui embaixo também tem uma setinha que ela você divulga pra vários grupos que você tiver de Telegram, Instagram, aonde você achar melhor. O importante é você participar e também com o seu comentário aqui embaixo, que eu vou precisar do seu comentário que eu gosto de ler. Nação, finalmente saiu essa fumacinha branca. Na realidade a fumacinha branca ainda não saiu, né? O Flamengo não anunciou, nada oficialmente, o Marcos Bras não se pronunciou. E eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, por que que a gente já está falando que o Flamengo tem um novo comandante. Contrato não foi assinado, o Flamengo não vai jamais dizer que fechou o negócio, mesmo que tenha conversado, sem um contrato assinado. O Flamengo não costuma fazer isso e não é o correto a ser feito. Só que o fato é o seguinte, o Flamengo foi à Europa buscar aí um comandante pra ocupar o lugar do Mr. Jorge Jesus e depois de quase uma semana que o Marcos Bras tá lá, chegou ao denominador comum que o Domenech Torrent, vamos chamar de Domi, né? Quem sabe vai ser o novo Olê, 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 Domi, Domi. Pode ser, hein? Esse carinho vai precisar muito. O Domi chegando aqui, dizem que ele está chegando aqui na sexta-feira, vai precisar muito desse carinho pra poder fazer um excelente trabalho, assim como o Jorge Jesus fez. E esse carinho foi fundamental na trajetória do Jorge Jesus. Então o Flamengo foi, através do Marcos Braz e depois o Bruno Spindel, foi pra Europa buscar um comandante que fosse à altura do Jorge Jesus. Não quis nem abrir conversa pra nenhum técnico brasileiro, porque não viu aqui no Brasil um técnico com a capacidade de tocar o trabalho que foi implantado nesse último ano pelo Jorge Jesus. E aí conversa com um, conversa com outro, né? Apresenta a proposta pra um, apresenta a proposta pra outro, e aí eles apresentam a contra-proposta no sentido de que o que eles querem, o que eles esperam, né? E muitos sem desejo de vir pra América do Sul por conta dessa doença, Flamengo chegou à conclusão que o melhor técnico neste momento é o Domi. Por um motivo muito importante que eu acho que tem... Isso aí é uma entrevista de emprego, é um RH de uma empresa. Você chega pro cara, você tem uma empresa, você chega pro cara e fala assim, você quer trabalhar no clube de regata do Flamengo? Você quer trabalhar na minha empresa? Se o cara falar, ah, não sei por que isso, aquilo, outro, você vai trazer o cara pra quê? Ele pode ser o sinistro, mas você vai trazer o cara pra quê? Pra chegar um pouquinho daqui a seis meses e o cara falar, quero ir embora, quero sair, ou então não fazer um trabalho bem feito? Ou você vai apostar naquele cara que veste a camisa, aquele cara que fala assim, eu quero, eu quero ir pro Flamengo, eu quero trabalhar na sua empresa, eu vou vestir a camisa, eu tô com sangue nos olhos. E isso pesou muito para a escolha do Domi, entre outros fatores que a gente vai falar aqui nesse vídeo pra vocês. Hoje, o Marcos Brasco e o Bruno Spindel ficaram horas reunidos hoje pela manhã com o Domi. E não só pela manhã, durante o dia foram várias conversas pra poder chegar a essa escolha, a esse resultado de fato, que vai ser a contratação do Domi para o clube de regata do Flamengo, um técnico de 58 anos, isso pesou também, fatoridade, experiência, né, pesou bastante. Segundo o jornal, essa informação toda que eu tô passando pra vocês é do jornal AIS, lá da Espanha, um jornal grande, né, com credibilidade da Espanha. Eles conversaram bastante hoje e chegaram a um acordo de fazer um contrato até dezembro de 2021. Isso foi outro fator que pesou, porque dezembro de 2021 é onde o presidente nosso, Jlandin, ele vai, o seu mandato vai até dezembro de 2021. Então, a diretoria queria muito fechar com um técnico que aceitasse chegar até dezembro de 2021 com o clube de regata do Flamengo. Senão, não era viável. O Flamengo fecha um acordo hoje com o próximo técnico e quando chega em junho, faltando seis meses pro mandato do Jlandin acabar, ele quer voltar pra Europa e aí tem que contratar um outro técnico com mais seis meses. Então, o Flamengo queria muito coisas que os outros técnicos não queriam fazer, inclusive o próprio Mister, quando tava aqui, não fez. Então, isso pesou bastante. Então, ele vai assinar o contrato na quarta-feira. Marcos Braz e Bruno Spindle estão indo pra Girona, eles vão pra Girona, pra poder se encontrar com o nome e ele assinar esse contrato na quarta-feira. Então, muito provavelmente, na quarta-feira, o Flamengo deva anunciar a contratação do técnico, tá? Alguns detalhes que nós ficamos sabendo e pegamos aqui pra falar pra vocês. Jordi Guerreiro vai ser o assistente, o auxiliar do nome aqui no Flamengo. Ele que foi assistente do técnico Pablo Manchin no espanhol. Esse Pablo Manchin passou pelo espanhol, pelo Sevilha. O último trabalho dele foi no espanhol. E ele foi o auxiliar. Então, já tinha uma certa experiência trabalhando com um futebol muito competitivo na Espanha. Vai ser o auxiliar do Flamengo. Ele não vem pra cá, do Torrent. Ele não vem pra cá com algumas coisas definidas como preparador físico, preparador de goleiro. Isso vai ser definido quando ele estiver aqui. Como eu falei, provavelmente na sexta-feira ele vai estar no Rio. E o Flamengo não gostou dessa informação do jornal AIS. Foi através do agente Carlos Leite. O Flamengo não gostou muito. Porque o Flamengo gosta de fazer aquela surpresa. Marcos Braz gosta de falar com a torcida. Isso, de certa forma, vazou. O agente Carlos Leite, que também é agente lá do Renato Augusto, do Thales Magno. Ele é agente do Torrent. Ele acabou... Ele foi intermediador disso, né? Essa conversa entre o Flamengo e o Torrent. Ele que acabou vazando essa informação e chegou até aqui na nossa torcida. Mas nada demais, não. Mas só uma conversinha no pé do ouvido acaba resolvendo isso. Tenho certeza que não vai ter problemas maiores. E uma das coisas que foi decidido pelo Torrent, gente, é a questão que o Flamengo buscou muito um técnico que tivesse características muito parecidas, o mais próximo possível do Jorge Jesus. A gente sabe que o Torrent não era a primeira opção do Flamengo. Era a terceira opção do Flamengo. Só que, como eu falei, a vontade dele de vir para o Flamengo pesou muito. E ele também foi... A gente começa a dar uma lida melhor. A gente começa a pesquisar mais sobre ele. E ele, assim, ele se apresenta... Ele tem umas características muito parecidas com o Mixta, como a posse de bola, né? As triangulações muito rápidas da defesa meio campo com ataque, a movimentação do ataque, né? O Flamengo... O Flamengo do Mixta, ele vai muito... E vai muito, né? Porque o Mixta saiu, mas o Flamengo ficou. O time ficou. Vai muito ao ataque. Pressiona o adversário no campo de ataque. E isso o Torrent fazia muito no New York. Ele foi que foi auxiliar do Pepe Guardiola por 10 anos, de 2008 a 2018. Então, ele tem uma experiência muito boa com um dos maiores técnicos do mundo. Nação, uma coisa muito importante da vinda do Torrent é a questão... Vocês já pararam para pensar quanto que o Flamengo vai ser muito mais falado na Espanha? Já é muito em Portugal. Então, agora a gente vai ficar sendo falado em Portugal e na Espanha. Isso é muito importante, cara. O Flamengo quer internacionalizar mais ainda a sua marca. Isso é muito importante para o Flamengo. É uma escola muito boa de treinadores muito grandes, muito pesados. E eu considero... Eu estou feliz, cara. Eu considero uma vitória para o Flamengo. Considero uma vitória para o Clube de Regatas do Flamengo. E eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho aqui. E esse ano vai ser um ano espetacular. E agora eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês gostaram da escolha da diretoria? Lembrando que uma parte da diretoria queria ele e outra parte não queria. Mas isso foi da mesma forma com o Mister ano passado. Que as pessoas não conheciam, não sabiam quem era. Uns queriam, outros não queriam. E deu certo. Então eu quero saber de vocês. Vocês gostaram? Estão felizes? Comenta aqui embaixo. Participa do nosso canal. Que eu quero saber a escolha do novo técnico do Flamengo para você. Vai dar certo? Então eu estou aguardando o seu comentário. Como eu falei, é muito importante. Eu quero ler cada um deles. Nação Brunega, estamos juntos. Estamos de técnico novo. Sexta-feira, se Deus quiser, ele já está no Rio de Janeiro. Quarta-feira vai assinar esse contrato. Vamos passar muito, mas muito carinho para ele. Muita energia positiva. E vamos jogar junto. Eu sei que muita gente não conhece, não quer, não gostaria. Mas vamos jogar junto. Porque agora é oficial. Oficial através do agente. Mas na quarta-feira vai ser oficial através do Flamengo. Valeu, nação. Tamo junto. Não deixe de se inscrever. Vem aqui embaixo. Botão direito. Se inscreva no nosso canal. É de graça. Vamos chegar à marca de 2 mil inscritos. Muito obrigado pela sua audiência. Ative a notificação do sininho. Deixa o seu like. É tudo pelo Flamengo. Sempre vamos para cima deles, Mengô. Tchau.